Basta um olhar para identificar os problemas. Falta de estrutura, casas vulneráveis ao vento e à chuva e sem rede de esgoto. As ruas sem calçamento, a falta de árvores e as dificuldades do serviço público chegar até este local. Estes são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores do bairro Getúlio Vargas. Com o objetivo de levar mais qualidade de vida às mais de 150 famílias que vivem nesta área, o Conselho Comunitário do bairro está realizando uma pesquisa social para conhecer a realidade socioeconômica das famílias. O secretário de Habitação, Ubirajara Teixeira, afirma que há pouco mais de um mês o bairro conta com o Conselho de Habitação, que pretende melhorar as condições de vida da comunidade. O Conselho Comunitário do bairro Getúlio Vargas, o Conselho de Habitação aqui do bairro, ele foi criado há um pouco mais de um mês e a finalidade dele é reunir o conjunto de lideranças existentes aqui no bairro, lideranças comunitárias da Associação de Moradores, igrejas, time de futebol, escoteiros, CTG, escola, pôs de saúde, enfim, todas as organizações sociais existentes aqui na comunidade, para que em conjunto esse conselho com essa gama de lideranças possa apontar soluções, construir soluções para a problemática habitacional do bairro, ou seja, é todo mundo pensando a mesma coisa, como melhorar a situação da vida das pessoas que moram aqui no Getúlio do ponto de vista habitacional. A pesquisa está sendo feita nas casas próximas ao cemitério da linha 3, considerada pelos conselheiros a área mais carente. 34 pessoas participam das visitas. Esta é apenas a primeira parte da pesquisa aplicada no setor mais precário do bairro. Até agora, 114 famílias foram entrevistadas, de um total de 150 que vivem nesta área. As principais necessidades apontadas até o momento não são difíceis de observar. Outra realidade do local é a presença de animais de grande porte junto às casas, já que o principal meio de transporte utilizado por aqui ainda é a carroça. As cercas, substituídas por taquaras, apontam a necessidade urgente de mudanças. Daiana Ribas, moradora do bairro, torce para que a melhoria aconteça. Eu queria que melhorasse mais as ruas, as residências, que reformasse, a habitação ajudasse. O próximo passo é concluir a pesquisa e apontar as soluções necessárias para todos esses problemas. O resultado vai ser divulgado na primeira semana após a Expo Ijuí. Agora, nós devemos dar fechamento a esse processo aqui desse setor, tirarmos as nossas conclusões a partir daquilo que foi levantado pela pesquisa socioeconômica e que a gente possa, a partir desta pesquisa, nós apontar soluções para o conjunto de problemas existentes aqui nessa comunidade. O grande desafio continua sendo de garantir qualidade de vida aos moradores. Enquanto isso, as famílias continuam vivendo conforme as condições oferecidas e torcendo para que a melhoria de fato aconteça.